Hoje, segunda-feira, dia 10 de junho, nós vamos conversar hoje sobre o ingresso de Marte no seio de Touro, que na realidade aconteceu ontem, no dia 9 de junho, no domingo, e permanecerá até o dia 20 de junho. Portanto, bastante tempo para a gente iluminar essa energia de Marte em Touro. Então, vamos lá. Marte deixa um impulsivo, acelerado signo de Ares na linha do É para Já, É Agora ou Nunca, e desacelera o ritmo ao ingressar no signo de Touro. As ações aqui precisarão ser culminadas antes de executadas. Também devemos pôr energia em consolidar o que já começamos, o que já empreendemos, aquilo que já demos o chute inicial. Agora é para colocar energia para que essas coisas ganhem forma, ganhem forma, se estabilizem e se mantenham por um tempo mais prolongado. Esse é um ciclo de força de sustentação. Portanto, devemos nos concentrar em atividades, práticas, relacionamentos, trabalhos, condicionamento físico, tratamentos que demandem esse impulso, essa força contínua, esse vigor contínuo, e não esporádico e espasmódico. Conseguimos com mais facilidade tomar decisões pragmáticas e não feitas no calor do momento ou do entusiasmo, e que logo, logo se apagam, se esmorecem e perdem força. Aqui não. Decisões tomadas aqui, além de pragmáticas, se sustentam. Portanto, selecione um assunto, uma área da sua vida que você queira que estabilize, que ganhe consistência, permanência e se mantenham por um tempo maior. E dirija toda a sua disposição, todo o seu gás para elas. Vai rolar. E dirija toda a sua disposição, todo o seu gás para elas.